Oi gente, eu moro aqui, sou um morador em frente ao rio Pacarivu Então gente, eu queria falar sobre isso aqui, o rio está cedendo As maquinárias, não está tão cheio o rio, todo mundo lá parado Esbarrancando lá de cá, onde tem moradores aqui, não só aqui na frente Mas ali tem moradores, aqui Essa rua já foi interditada, estão vendo, aonde que está o rio Essa rua não passa mais carro, não passa só morador mesmo, há poucos metros as casas aí Olha só o quanto cedeu essa noite E o prefeito falou que está a todo vapor, mas infelizmente não condiz Olha só a rachadura, vai cair mais esse tanto O carro na frente já desbarrancou bastante, que já está em cima da guia E era uma rua, está tudo saído Então o que o prefeito está falando, que está todo vapor, não está batendo Está aqui tudo parado, está desbarrancando